Fala pessoal da G Notícias, tudo bem? Eu sou o Silva mais uma vez com vocês. Bom, gente, eu quero ensinar para vocês aqui uma receita de bolo de leite. Olha, uma receita rápida e, ó, deliciosa, tá bom, gente? Eu não sou nenhum culinarista aqui não, né, gente? Eu não sei nem cozinhar direito, mas eu aprendi a fazer o bolo e quero passar isso para vocês aí do canal, tá bom, gente? Olha o seguinte, eu já comecei aqui, eu vou deixar a receita aí, tá? No nosso noticiário aí, na legenda, tá? Então, pessoal, eu comecei batendo dois ovos aqui, tá? Tem que bater bem para não ficar com cheiro de ovo, entendeu? Aquela coisa toda. Quando eu aprendi a receita de dizer que era quatro ovos, aquela coisa toda, a gente achou um exagero, né? E outras coisas mais que a gente vai também falando aí, mas dois ovos ficaram, ó, muito, muito bom, tá bom, gente? Então é isso aí, eu já bati aqui dois ovos, agora eu vou colocar, eu costumo colocar aqui, ó, uma xícara de açúcar, tá? Na receita, quando eu aprendi também, eu dizia que era duas, aí ficaria mel demais, aí ficaria doce demais, não ficaria legal. A gente fez com uma xícara só, ficou excelente, tá bom, gente? Tá aqui, pessoal, uma xícara cheia de açúcar e aí eu já, né, misturo justamente aqui com os ovos, é o Edmilson Silva mesmo, né, gente? Sou eu fazendo o bolo para vocês aí do canal de notícias. O próximo passo agora é, vou colocar a manteiga, tá? São três colheres de manteiga, bem caprichada aí, e é isso que a gente vai fazer agora. Vou colocar três colheres de manteiga aqui, ó, bem caprichadas aqui, três colheres de manteiga. Eu coloco um pouquinho de óleo aqui, coisa pouca mesmo, é só uma, né? Bom, gente, eu coloquei o óleo aí, vocês viram que eu coloquei a manteiga e os ovos já batidos, e o açúcar também, que eu já coloquei uma xícara. Agora eu vou colocar quatro xícaras de leite, tá bom, gente? Então, pessoal, colocado as quatro xícaras de leite aí, a gente vai colocar agora duas xícaras de farinha de trigo. A gente pode colocar sempre Dona Benta, né? Enfim, mas fica o seu gosto aí. Pessoal, estão todos aqui os ingredientes. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai bater até ficar, né? Bem misturado. Bom, pessoal, agora com a forma aí já devidamente untada, enfim, né? Com a farinha de trigo e a manteiga, o forno já está ali pré-aquecido, e aí a gente, depois de ter feito aí, né? Ter batido a mistura aqui no nosso liquidificador, a gente vai colocar na forma e levar ao forno e esperar assar. E daqui a pouco, ó, a gente mostra o resultado. Ó, eu estou certeza que vai ficar delicioso, tá bom, gente? É a receita aqui do IG Notícias, viu? Bom, pessoal, agora é só levar ao forno e aguardar o bolo assado. Tá aí, pessoal, bolo pronto, né? Depois de assado aí, né? Tudo certinho, é só agora preparar o café, preparar a mesa e tomar, né? O café da tarde com este bolo maravilhoso. Então é isso aí, essa é a receita aqui do canal IG Notícias. Eu sou Edmilson Silva, vou ficando por aqui e bom apetite.